A instabilidade e as temperaturas amenas devem marcar os últimos dias de verão no Rio Grande do Sul. A segunda-feira amanheceu com chuva e céu escuro em Porto Alegre. Os automóveis tiveram que enfrentar ruas alagadas. Amanhã uma frente fria segue atuando sobre o norte gaúcho, garantindo altos volumes de chuva ao longo do dia. Já a metade sul do estado tem tempo seco com variação de nebulosidade. As máximas não ultrapassam os 25 graus. A terça-feira vai ser chuvosa na região metropolitana. A máxima chega aos 25 graus em Porto Alegre. O sol aparece entre nuvens no litoral sul. Em Rio Grande faz 17 graus pela manhã. A Serra Gaúcha terá pancadas de chuva. Faz 22 graus em Vacaria. Na região da campanha, o vento sul deixa o dia parcialmente nublado. A mínima é de 13 graus em Santana do Livramento. E a instabilidade segue predominando na fronteira oeste. Em Itaqui, os termômetros marcam 23 graus. A formação dos trabalhadores da esfera pública esteve em pauta na manhã de hoje em Porto Alegre. A Rede Escola de Governo, voltada para a formação de servidores públicos, abriu as atividades deste ano no Teatro São Pedro, com uma aula magna do professor Galdêncio Frigoto. Uma aula magna com a presença de professores, alunos e representantes de instituições de ensino, marcou a abertura das atividades de 2014 da Rede Escola de Governo. No evento, também foram conhecidos os ganhadores do prêmio Destaque e Formação do Serviço Público. A gente avaliou os projetos finais e o trabalho desenvolvido posteriormente pelos servidores que tiveram acesso à Rede Escola. Foram 15 projetos selecionados e hoje faremos o destaque de três deles com o primeiro prêmio, então, de destaque de formação, que está revolucionando, transformando o serviço público gaúcho. A atividade contou com palestra do professor doutor Galdêncio Frigoto, com o tema Formação dos Trabalhadores da Esfera Pública, a atuação democrática no Estado na garantia dos direitos dos cidadãos. O foco é a sociedade, o foco são os direitos. O mercado existe, está na legalidade e que ele dispute os seus espaços, mas a esfera pública não pode ser medida pelo metro da mercadoria. A escola de governo, ao pautar a universalidade, a descentralização, a particularidade também das regiões e tendo o foco da integração dos vários setores em atendimento ao cidadão, ela tem um papel pedagógico fundamental. A rede escola de governo completa 30 meses de trabalho, com a realização de 130 cursos de extensão e 7 de especialização, em 32 universidades de 300 municípios do Estado, beneficiando mais de 16 mil servidores públicos gaúchos. Eu tenho absoluta certeza que esta rede, constituída pelas universidades do Rio Grande do Sul, pelas faculdades do Estado do Rio Grande do Sul, dão um olhar bastante diversificado e com isso contribuem para uma formação e uma valorização do servidor de uma forma bastante aberta, o que de fato traz muito resultado positivo para os serviços que são prestados à população. O presidente do Supremo Tribunal Federal visitou hoje o Presídio Central de Porto Alegre. O ministro Joaquim Barbosa também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, que realiza o mutirão carcerário, para averiguar a situação dos detentos em prisões brasileiras, denunciadas à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. A inspeção do ministro Joaquim Barbosa nas dependências onde estão os detentos durou cerca de 20 minutos. O maior presídio do Rio Grande do Sul tem cerca de 4 mil presos, apesar de uma infraestrutura para receber somente 2 mil. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o Presídio Central segue o padrão precário de penitenciárias dos outros estados. As condições que eu pude ver, presenciar aqui, são absolutamente as mesmas que nós podemos encontrar em todo o país. Esse presídio aqui segue um padrão, um padrão de... daquilo que não deveria ocorrer. Não me parece que, para um país com o nível de renda, com o nível de riqueza que tem o Brasil, resolver o problema prisional não seria algo tão sacrificante do ponto de vista financeiro. Joaquim Barbosa também falou sobre o andamento do mutirão carcerário que o Poder Judiciário realiza para avaliar a situação prisional no Estado. Nós temos, por enquanto, dados parciais, bem parciais, do que foi verificado. Até o final da semana nós teremos uma análise mais completa de todos os problemas. manteremos um canal de comunicação, de negociação com o governo do Estado, que é quem detém a competência para a supervisão, controle do sistema prisional. O Procurador-Geral da República, que também visitou o presídio na capital, aposta no programa Segurança Sem Violência para melhorar o sistema prisional brasileiro. O problema do sistema prisional sempre foi um sistema marginal. Então é um sistema que trabalha com marginais e é um sistema marginal no seio da sociedade brasileira. Nesse momento agora, de confluência de forças positivas, chamou-se a atenção para este problema. E nós não podemos perder a oportunidade de encaminhar estas soluções que virão de médio, de curto, de médio e de longo prazo. Conforme o secretário da Segurança Pública do Estado, o problema do presídio central deve estar resolvido até o final do ano. Aqui no Estado, concreta, específica, material de geração de vagas para resolver o problema do presídio central. Mas seguramente há um contexto nacional, há uma sensibilidade nacional, onde protagonistas da mais alta importância da República estão trazendo esse problema, chamando a atenção para esse problema. Eu creio que nós começamos, de fato, em razão de todos esses elementos, a tomar caminhos para, não digo uma solução, mas uma grande amenização do problema grave, que é o problema prisional brasileiro. Quem passar pelo túnel da Conceição, em Porto Alegre, a partir de hoje, vai notar a diferença. O local se tornou um painel com obras de arte. O trabalho foi realizado por artistas nacionais e internacionais. O final de semana todo foi assim. Trânsito parado no centro da capital. Mas, para tanto, há uma boa notícia. O túnel da Conceição estava recebendo o cara nova. Era o Meeting of Stiles, evento internacional de grafites. 60 artistas fizeram parte do evento. 9 países representados, 8 estados brasileiros e 4 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Cada artista expressava sua arte aos poucos. Imagens que saiam de um papel ou fotografia e se revelavam nas paredes do túnel. Eu acho ótimo. Isso é uma maneira de juntar arte com a cidade, fazendo locais públicos serem convividos de uma maneira assim, para a cultura. Estou achando maravilhoso, lindos os trabalhos. É uma forma de expressão, uma maneira de se comunicar com a sociedade. Binho é um dos brasileiros mais conhecidos por aqui. Ele viaja a 10 países por ano, disseminando a cultura e seus gêneros. Você tem tanto realismo, tem hiperrealismo, você tem o grafite 3D, você tem várias formas de figurativos e abstratos. Eu acho que todos esses elementos hoje se encontram na arte de rua. Para quem pensa que o ato de grafitar se restringe a homens, está enganado. Hoje nós temos 6 mulheres aqui. Claro que é 10% num universo de 60 artistas, mas elas estão aqui e o trabalho delas é diferenciado por ser feminino. Túnel da Conceição colorindo a cidade. O local não foi fácil de escolher não, mas a intervenção artística valeu a pena. A gente queria até fechar o túnel, mas como não foi possível, porque ele é uma via de acesso muito utilizada na cidade, então a gente fez ele parcial. Mas eu achei que ficou bom, porque assim as pessoas podem passar e ver a arte sendo feita, quem está de carro. E ficou também um espaço bom para os artistas pintarem, então acho que no fim funcionou, acho que ficou legal. Não tem como nem como expressar uma palavra adequada, porque vai ser sempre acima, porque Porto Alegre precisa de eventos desse. É a primeira vez que está acontecendo aqui. Só tenho a agradecer a quem idealizou e mais um presente que vai ficar para a cidade aí na parte do quesito arte e cultura. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você.